Fala pescador e pescadora, P&G aqui pra vocês, mais uma super novidade que chegou no mercado aí da Lizard Fishing o tal do Juntavara pessoal, vai viajar, quer levar as varas com segurança, Juntavara são seis cores diferentes com preço super, super de arregaçar aí no mercado você tem outras marcas aí, mas o Lizard chegou pra chegar mesmo vamos dar uma olhada aqui na bancada, eu vou comentando com vocês são seis cores, tá pessoal, azul, vai passando aí pra vocês, azul, laranja, azul camuflado, verno de limão preto e vermelho Juntavaras da Lizard Fishing, se você comparar aí com os principais concorrentes, o preço é melhor inclusive o material é muito bom, o material é top demais mas eu vou abrir esse pretinho aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia eu vou abrir esse pretinho aqui pra vocês, olha só olha que bacana, olha só, material muito bom pessoal, muito bom mesmo, tá? pra você colocar aí no seu Juntavaras todos eles vêm com dois, tá? pra você colocar aí na parte do cabo ali e um outro mais lá pra cima no bico pra ficar bem bacana aí, bem segura a tua vara você vai transportar, dá uma segurança muito legal, é muito bacana vamos virar um aqui, ó já vem com velcro e tudo, tá pessoal? e é muito, o material é muito bom, tá pessoal? muito bom mesmo é muito bacana então, Juntavaras, Juntavaras da Lizard Fishing agora tem disponível aqui também no Espaço Pés que esse é lançamento, tá pessoal? lançamento da Lizard Fishing não existia aí Juntavaras da Lizard Fishing e agora temos aí disponível pra você o link desse material eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também vinculado aí, anexado aí na primeira mensagem dos comentários desse vídeo vai ficar fácil aí pra você encontrar clica no link, vai lá no Espaço Pesta dá uma olhada, o preço é bom, as cores são bonitas o material é muito bem feito você pode ir lá adquirir se você gostar espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aquele joia pra gente se inscreve no canal e aciona a sinetinha um abraço pessoal, até o próximo vídeo, fui! e aí